Mãe, eu te amo e entendo o seu recado No seu prazer estelar no meu recado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente Não sei se eu estou sendo um moleque Vou tragar o oceano e tomando os moleques Eu também perdi a vergonha No dia que conheci a Marihuana Mas é que eu me sinto tão sozinho Eu tô com medo desse meu caminho Marca a imprevista com meu pai, sei lá É só desacerto e pra nós nós vamos dar Meus problemas ganham peso e força Mas forma em ódio todo o meu amor Tá parecendo uma depressão Uma ferida aberta todo o meu coração Mãe, eu tô aqui de montecão Parece um paraíso Do lado do inferno Brasil, mundo moderno Mãe, eu tô aqui de montecão Parece um paraíso Do lado do inferno Brasil, mundo moderno Mãe, eu tô aqui de montecão Tchau, tchau!